Capítulo 26 Dar de graça o que de graça receber Dom de curar Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expelhi os demônios Dai de graça o que de graça recebestes Dai de graça o que de graça recebestes Disse Jesus aos seus discípulos E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou Ora, o que eles haviam recebido de graça Era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios Ou seja, os maus espíritos Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus Para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação Nem em meio de vida Preces pagas Estando, porém, ouvindo o todo o povo Disse Jesus aos seus discípulos Guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares E gostam de ser saudados nas praças E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes Que devoram as casas das viúvas Fingindo largas orações Estes tais receberão maior condenação Disse ainda Jesus Não façais que as vossas preces sejam pagas Não façais como os escribas que a pretexto de longas preces Devoram as casas das viúvas O que quer dizer Apossam-se de suas fortunas A prece é um ato de caridade Um impulso do coração Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros É nos transformarmos em intermediários assalariados A prece se transforma então numa fórmula Que é cobrada segundo o seu tamanho Ora, de duas uma Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras E se forem necessárias muitas Como dizer apenas algumas ou quase nada Por aquele que não pode pagar Isso é uma falta de caridade E se uma palavra é suficiente As demais são inúteis Então, como cobrá-las? É uma prevaricação Deus não vende os seus benefícios Mas concede-os Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor E que não pode garantir a sua obtenção Cobra um pedido que talvez nem seja atendido Deus não pode subordinar um ato de clemência De bondade ou de justiça Que se solicita de sua misericórdia A um determinado pagamento Mesmo porque, se o fizesse O pagamento não sendo efetuado Ou sendo insuficiente A justiça, a bondade e a clemência de Deus Ficariam em suspenso A razão, o bom senso, a lógica Nos dizem que Deus A perfeição absoluta Não pode delegar a criaturas imperfeitas O direito de estabelecer preços para a sua justiça Pois a justiça de Deus é como o sol Que se distribui para todos Para o pobre Como para o rico Se consideramos imoral Traficar com as graças de um soberano terreno Seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas Têm ainda outro inconveniente É que aquele que as compra Se julga no mais das vezes Dispensado de orar por si mesmo Pois considera-se livre dessa obrigação Desde que deu o seu dinheiro Sabemos que os espíritos São tocados pelo fervor do pensamento Dos que se interessam por eles Mas qual pode ser o fervor Daquele que paga um terceiro Para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro Quando delega o mandato a outro E este a outro E assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece Ao valor da moeda corrente? Vendilhões expulsos do templo Chegaram pois a Jerusalém E havendo entrado no templo Começou a lançar fora os que vendiam E compravam no templo E derribou as mesas dos banqueiros E as cadeiras dos que vendiam pombas E não consentia que qualquer Transportasse imóvel algum pelo tempo E ele os ensinava dizendo-lhes Porventura não está escrito Que a minha casa será chamada Casa de oração entre todas as gentes E vós tendes feito dela Covil de ladrões O que ouvindo Os príncipes dos sacerdotes E os escribas Andavam escogitando De que modo O haviam de perder Porque todo o povo Admirava a sua doutrina E tinham medo dele Jesus expulsou os vendilhões do templo E assim condenou o tráfico das coisas santas Sob qualquer forma que seja Deus não vende a sua bênção Nem o seu perdão Nem a entrada no reino dos céus O homem não tem portanto O direito de cobrar nada disso Mediunidade gratuita Os médiuns modernos Pois os apóstolos também tinham mediunidade Receberam igualmente de Deus Um dom gratuito Que é o de serem intérpretes dos espíritos Para instruírem os homens Para lhes ensinarem o caminho do bem E levá-los a fé E não para lhes venderem palavras Que não lhes pertencem Pois que não se originam nas suas ideias Nem nas suas pesquisas Nem em qualquer outra espécie De seu trabalho pessoal Deus deseja que a luz atinja a todos E não que o mais pobre seja deserdado E possa dizer Não tenho fé Porque não pude pagar Não tive a consolação De receber o estímulo E o testemunho de afeição Daqueles por quem choro Pois sou pobre Eis porque a mediunidade Não é um privilégio E se encontra por toda a parte Fazê-la pagar Seria portanto Desviá-la de sua finalidade providencial Qualquer pessoa que conheça As condições em que os bons espíritos Se comunicam Sua repulsa A todas as formas de interesse egoísta E saiba como pouca coisa basta Para afastá-los Jamais poderá admitir Que os espíritos superiores Estejam à disposição do primeiro Que os convocar a tanto por sessão O simples bom senso Repele semelhante coisa Não seria ainda uma profanação Evocar por dinheiro Os seres que respeitamos Ou que nos são caros Não há dúvida Que podemos obter manifestações Dessa maneira Mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade Os espíritos levianos Mentirosos e espertos E toda a turba De espíritos inferiores Muito pouco escrupulosos Atendem sempre a esses chamados E estão prontos a responder Ao que lhes perguntarem Sem qualquer preocupação com a verdade Aquele, pois Que deseja comunicações sérias Deve primeiro procurá-las com seriedade Esclarecendo-se quanto à natureza Das ligações do médium Com os seres do mundo espiritual Ora, a primeira condição Para se conseguir a boa vontade Dos bons espíritos É a que decorre da humildade Do devotamento E da abnegação O mais absoluto desinteresse moral E material Ao lado da questão moral Apresenta-se uma consideração De ordem positiva Não menos importante Que se refere à própria natureza Da faculdade A mediunidade séria Não pode ser E não será Jamais uma profissão Não somente porque isso A desacreditaria No plano moral Colocando os médiums Na mesma posição Dos leidores da sorte Mas por que existe ainda Uma dificuldade material Para isso É a que se trata De uma faculdade Essencialmente instável Fugidia Variável Com a qual Ninguém pode contar Na certa Ela seria Portanto Para o seu explorador Um campo Inteiramente incerto Que poderia escapar-lhe No momento Mais necessário Bem diversa É uma capacidade Adquirida pelo estudo E pelo trabalho E que por isso mesmo Torna-se uma verdadeira Propriedade Da qual É naturalmente lícito Tirar proveitos A mediunidade Porém Não é Nenhuma arte Nenhuma habilidade E por isso Não pode ser Profissionalizada Ela só existe Graças ao concurso Dos espíritos Se estes faltarem Não há mediunidade Pois embora A aptidão possa subsistir O exercício Se torna impossível Não há portanto Um único médium Num mundo Que possa garantir A obtenção De um fenômeno espírita Em determinado momento Explorar a mediunidade Como se vê É querer dispor De uma coisa Que realmente Não se possui Afirmar o contrário É enganar Os que pagam Mas há mais Porque não é De si mesmo Que se dispõe E sim Dos espíritos Das almas Dos mortos Cujo concurso É posto A venda Este pensamento Repugna Instintivamente Foi este Tráfego Degenerado Em abuso Explorado Pelo charlatanismo Pela ignorância A credulidade E a superstição Que provocou A proibição De Moisés O espiritismo Moderno Compreendendo O aspecto Sério Do assunto Lançou O descrédito Sobre essa Exploração E elevou A mediunidade A categoria De missão A mediunidade É uma coisa Sagrada Que deve ser Praticada Santamente Religiosamente E se há Uma espécie De mediunidade Que requer Esta condição De maneira Ainda mais Absoluta É a mediunidade Curadora O médico Oferece O resultado Dos seus estudos Feito ao peso De sacrifícios Geralmente Penosos O magnetizador O seu próprio fluido E frequentemente A sua própria saúde Eles podem Estipular um preço Para isso O médium Curador Transmite o fluido Salutar Dos bons espíritos E não tem O direito De vendê-lo Jesus E os apóstolos Embora pobres Não cobravam As curas Que operavam Que aquele Pois Que não tem Do que viver Procure outros Recursos Que não Os da mediunidade E que não Lhe consagre Se necessário Senão o tempo De que materialmente Possa dispor Os espíritos Levarão em conta O seu devotamento E os seus sacrifícios Enquanto se afastarão Dos que pretendem Fazer da mediunidade Um meio De subir na vida De subir na vida Legenda Adriana Zanotto